É, resolve fazer uma coisa e ela vai até o final. E esta mulher, a dona Lúcia Mota, é uma mulher determinada. Imagina tu sair daqui a pé, pra corrente do subestado. É preciso que você tenha uma grande motivação, que é a motivação de justiça pela morte da própria vida. Eu acho que nada é mais forte que uma mãe determinada a lutar por justiça. Tony? Primeiro de tudo, este é um caso que mexe muito comigo, porque, não sei se você sabe, mas eu inclusive recebi do Ministério Público do Estado um título muito importante que é de defensor da criança e do adolescente. Como jornalista, nós contribuímos na minha atuação, sempre na defesa da criança, do adolescente, sempre na defesa da vida. As matérias jornalísticas ajudaram muito na criação de conselhos tutelares na época, juntamente com o promotor José Moura Gomes, que é um amigo que nós temos. Ele já é aposentado, é um grande escritor brasileiro. Tem livros, inúmeros livros, publicados pela editora Caravela de São Paulo, onde ele trata exatamente sobre direitos da infância, da juventude, a defesa dessa questão de viver a vida com dignidade, com decência. Em primeiro lugar, a criança, ela não pode ser submetida a nenhum tipo de risco, que é o que nós mais temos nesse país. Uma criança que, numa escola particular, é submetida a uma barbárie, porque isso aí, Douglas, a gente condena as barbáries nos países. Ah, na África aconteceu um esquartejamento, ah, no Oriente Médio cortaram a cabeça de cristãos, os muçulmanos, tocou fogo num piloto vivo, o soldado foi morto. No caso de um soldado que vai a campo, ele sabe o que é que pode lhe acontecer. É doloroso para familiares, para comunidade, para pessoas sensíveis, que haja mortes de soldados? Sim. Mas ele sabe o que pode lhe acontecer. Uma criança, não. Ela é totalmente inocente. Ela não sabe o que pode lhe acontecer. O que está me parecendo aí é que haja, lamentavelmente, alguém muito influente envolvido nisso aí, e que, certamente, está sendo protegido por autoridades, como já aconteceu, a gente já viu isso acontecer, muitas vezes, aqui mesmo no estado do Piauí, aqui mesmo na região Nordeste, em outros estados nordestinos, elementos de muito poder político, de muito poder econômico, serem protegidos por autoridades competentes, que deveriam atuar na investigação, no desvendamento e na punição. E, no entanto, estão aí até hoje sem absolutamente pagarem por nada do que cometeram. Então, aí está me parecendo demais que tenha sido um caso de acobertamento de gente influente. E, hoje mesmo, quando levantei, estava fazendo oração matinal, e sempre coloco, nas orações matinais, a defesa dos menos favorecidos, porque nós vivemos numa sociedade muito desigual, muito injusta, a defesa das criancinhas, todas elas, indistintamente, né? Crianças, filhas de pais ricos, crianças, filhas de pais pobres, não importa, todas são crianças, todas devem receber a nossa proteção, o nosso respeito e as nossas orações. Então, quando acontece um negócio, esse crime aconteceu em dezembro de 2015, as autoridades deveriam estar empenhadas por demais, o Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público, a polícia, ao invés de ficarem procrastinando e levantando a ideia que pode estar equivocada de que haja suspeição, pode ser até uma questão de falta de estrutura da polícia, falta de estrutura do Ministério Público, falta de competência de quem esteve à frente dessa investigação. Eu não acredito. Petrolina é uma cidade grande do semiárido nordestino, é uma cidade, inclusive, hoje, que produz, através das ações da fruticultura irrigada, para o mundo inteiro, para abastecer o mundo inteiro. Foi uma das primeiras cidades não capitais nordestinas a receber um aeroporto internacional por conta exatamente da sua capacidade produtiva na área da fruticultura. Eu já estive em Petrolina muitas vezes, já estive, inclusive, fazendo matéria sobre o grande polo de produção de Petrolina. Lamentavelmente, é decepcionante, é frustrante você ver uma cidade com as características que tem. E o próprio Nordeste, quando você observa a questão religiosa, a questão de cristandade, todo dia as pessoas estão na igreja, todo dia as pessoas estão lá nas igrejas evangélicas, pregando o nome de Jesus, defendendo o nome de Jesus, defendendo o amor à vida. E não tem ninguém, por amor de Deus, que possa fazer alguma coisa para resolver esse problema, para ajudar essa família a encontrar a verdade sobre o assassino de sua filhinha, que, por sinal, era tão bonita, Douglas. Era uma criança linda, lamentável sobre todos os aspectos. E, sem dúvida, algo que nos sufoca, que nos oprime. Bom dia, gente! Iniciamos aí nossa caminhada, como prometido, caminhando por justiça. Boa, boa, sim. Isso aí, gente. Estou de vocês caminhando juntos aqui, ó. Essa luta do povo pernambucano. Quero convidar as mães... Começamos, já saímos de Petrolina, em direção a Recife. Convidar as mães que perderam seus filhos. Convidar as famílias. Convidar toda a sociedade a fazer parte dessa luta. São os nossos filhos que estão morrendo, estão sendo assassinados. E o Estado não está fazendo absolutamente nada para punir esses criminosos assassinos. Esse ato é um ato de amor, de amor a Beatriz. Dizer que eu e Sandro, nós não vamos parar. Que o grupo Somos Todos e Beatriz não vai parar. Nós estamos dispostos a lutar até o fim. Esse governo pode sair, mas outro não vai entrar. E nós vamos continuar. Vamos continuar cobrando das autoridades, das instituições, uma resposta. Porque é uma vida. São vidas. São vidas. E nós não podemos parar, nos acomodar e deixar para lá. Eu não aceito isso. Não aceito. Eu não consigo entender por que o governador está fazendo isso com a gente, está fazendo isso com Beatriz. É o povo governador. Aqui é o povo pedindo. Isso não é humilhante. Isso não é escandaloso. Isso é humildade. Aceitar essa ajuda. Essa ajuda que a Citigroup, nos Estados Unidos, vem oferecendo. Aceite. Aceite essa colaboração. Ou então, governador, assine. Porque o senhor já foi notificado pelo Ministério Público Federal a respeito do nosso pedido de federalização. Então, aceite esse pedido. Garanta a Beatriz um inquérito justo. Beatriz merece. Gente, ore por nós. Porque são muitos dias caminhando. Lago que A getahahaha Vem dublão com jantos. ninjas. Olha só. Olha só. puedo.